Workshop sobre trabalho infantil, mostra de cinema e oficinas culturais. A programação do 1º de maio promovido pela CUT teve várias atividades hoje. Agora à noite acontece um bate-papo com cineastas no Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de São Paulo. E até domingo tem muito mais. Confira agora a programação desta sexta-feira. Amanhã, 29 de abril, o 1º de maio da CUT promove um seminário sindical internacional. Desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social será o primeiro tema a ser discutido. O ensino da história da África no Brasil e os desafios do trabalho decente também estarão em debate nesta sexta-feira. O seminário começa às 9 horas da manhã e acontece no Sesc Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. A entrada é franca.